Até o final do vídeo, você verá o surpreendente antes e agora de 40 jogadores famosos dos anos 90, com idade e aparência atual. Como estão e por onde andam esses craques brasileiros hoje em dia? O atacante Vair começou no Guarani e jogou na Itália, mas atingiu o auge no Palmeiras, conquistando a Libertadores de 1999. Em 2003, após se aposentar dos gramados, trabalhou como técnico e auxiliar técnico até 2014. Hoje está com 59 anos e é dono de uma marca de café, o Café Evair 9. Um dos destaques da seleção brasileira que conquistou o Tetra em 1994 foi Izinho, que se aposentou em 2007 após passar por grandes clubes. Chegou a ser treinador e dirigente de futebol, mas seguiu a carreira de comentarista e hoje, com 57 anos, trabalha na ESPN Brasil. Já o lateral direito Jorginho também foi um titular no tetracampeonato da seleção, mas ele fez carreira no futebol brasileiro, japonês e alemão, onde jogou por várias temporadas. Só encerrou a atuação nos campos em 2002, então investiu na carreira de treinador. Agora está com 60 anos e é técnico do Coritiba, que hoje disputa a Série B. Gilmar Rinaldi foi o terceiro goleiro na campanha do Tetra e, por clubes, atuou em quatro equipes, internacional, Flamengo, São Paulo e Sereas Osaka, do Japão. Se aposentou em 1997, mas já foi coordenador de todas as categorias de seleções brasileiras. Com 65 anos, atualmente, ele é empresário de atletas. O centroavante Oséias fez gols em finais de Libertadores e Copa do Brasil, se tornando ídolo do Palmeiras e Cruzeiro, respectivamente. Se aposentou no Brasiliense em 2005, depois se afastou do futebol e chegou a investir no ramo imobiliário. Hoje tem 53 anos e ainda é visto em eventos. Capitão do Penta em 2002, o lateral Cafu parou de jogar em 2008, quando estava no Milan. Depois, ele investiu em vários negócios, mas continuou na mídia. Cafu foi embaixador da Copa do Mundo de 2022 e da UEFA. Está com 54 anos, atua em projetos sociais e palestra. Já Dunga foi capitão do Tetra e fez mais de 90 jogos pela seleção. Ele se aposentou no ano 2000, quando jogava no Internacional. E foi técnico da seleção em duas oportunidades, mas não trabalha na área desde 2016. Agora, com 60 anos, dirige o projeto Seleção do Bem 8. O goleiro Tafarel jogou três Copas do Mundo, fazendo mais de 100 jogos na seleção, mas encerrou a carreira em 2003, no Parma da Itália. O ex-jogador está com 58 anos e trabalha como preparador de goleiros na seleção brasileira e no clube inglês Liverpool. Rivaldo foi eleito o melhor jogador do Mundo em 1999, quando defendia o Barcelona. Mas sua carreira de sucesso encerrou em 2015, no Mugimirim, clube onde também foi presidente até 2021. Aos 52 anos, ele é embaixador de uma casa de apostas esportivas. Conhecido como Capetinha, Edilson foi ídolo do Corinthians, onde conquistou dois campeonatos brasileiros e um mundial de clubes. Em 2010, se aposentou oficialmente no Bahia. Atualmente tem 53 anos e é embaixador de uma empresa de consórcio e de um aplicativo de jogos. O artilheiro e atacante Edmundo conquistou três campeonatos brasileiros, dois deles pelo Palmeiras, se tornando ídolo. Encerrou a carreira no Vasco em 2008 e, nos últimos anos, se tornou comentarista esportivo. Aos 53 anos, mantém o canal Mundo Ed no YouTube e um podcast. Grande zagueiro de clubes como Flamengo e São Paulo, o Júnior Baiano se aposentou em 2009 no futebol norte-americano. Nos anos seguintes, tentou a carreira de técnico e seu último trabalho foi no central de Icaruaru, em 2021. Desde então, está com 54 anos, está afastado do futebol e se dedica à família. O baixinho Romário Goleador, por onde passou, marcou mais de mil gols na carreira. E mais recentemente, assumiu a presidência do América do Rio, onde chegou a se inscrever como jogador, mas não entrou em campo. Ele tem 58 anos e também é senador pelo Rio de Janeiro. Dida foi um icônico goleiro que fez uma carreira de destaque no Milan. Deixou os gramados em 2015, após passagem pelo Internacional. Depois, integrou o grupo Bom Senso Futebol Clube e foi treinador de goleiros do Milan, onde permaneceu até 2023. Hoje, com 51 anos, dedica mais tempo à família. Já o lateral Roberto Carlos jogou mais de 120 jogos pela seleção. Fez carreira na Europa e se aposentou oficialmente em 2012, mas chegou a voltar a jogar em 2015. Atualmente, está com 51 anos, é embaixador do Real Madrid e trabalha no clube espanhol. O atacante Túlio Maravilha foi um dos grandes goleadores do futebol brasileiro. Ele se aposentou de forma oficial em 2019, mas chegou a jogar novamente depois. Também se aventurou na carreira política e hoje, aos 55 anos, trabalha como palestrante motivacional. Bebeto jogou mais de 300 jogos com a camisa do Flamengo e foi peça importante no título da seleção na Copa de 94. Depois, se tornou político, sendo deputado federal pelo Rio de Janeiro e ainda consultor esportivo. Está com 60 anos e, mais recentemente, foi candidato a vereador no Rio. O lendário Vampeta conquistou inúmeros títulos, mas sempre foi conhecido pela sua irreverência dentro de campo. Deixou os gramados em 2011, no Grêmio Osasco. De lá pra cá, se envolveu em diversos projetos. Tem 50 anos, faz parte do Conselho do Grêmio Osasco Aldax e é comentarista esportivo na Jovem Pan. O atacante Paulo Nunes ficou famoso pelas comemorações animadas após marcar gols, principalmente vestindo a camisa do Palmeiras. Se aposentou no Mojimirim em 2003, mas até já participou do reality A Fazenda. Hoje, aos 52 anos, co-apresenta ao programa Segue o Jogo na TV Globo. Denilson atingiu o auge da carreira no fim dos anos 90 e chegou a atuar na Copa de 2002, se consagrando campeão. Ele pendurou as chuteiras em 2010 no futebol grego, mas segue na mídia. Com 47 anos, é comentarista esportivo na Band e apresentador do podcast Denilson Show. O lateral, a Tirson, fez mais de 250 jogos com a camisa do Flamengo, sendo um dos laterais que mais atuou pelo clube carioca. Depois da aposentadoria em 2010, se tornou técnico e seu último clube foi o Blumenau de Santa Catarina. Hoje tem 47 anos e assumiu a Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor. Também presente na Galeria de Ídolos do Flamengo, o meia Fábio Baiano encerrou a carreira em 2008, defendendo o Brasiliense. Chegou a jogar pelo Flamengo em campeonatos de showbol, mas hoje não pratica mais o esporte. Atualmente tem 49 anos e vive uma vida simples ao lado da família. No Brasil, o principal clube de Marcos Assunção foi o Palmeiras, onde conquistou uma Copa do Brasil em 2012. O volante se aposentou em 2016 no Sampaio Correia. Está com 48 anos, é embaixador de algumas marcas, comentarista esportivo e apresenta o programa Resenha do Assunça. O zagueiro Ricardo Gomes atuou por clubes como Fluminense, PSG e Benfica, além da Seleção Brasileira. Parou de jogar ainda em 1996 em Portugal. Depois, trabalhou como treinador, diretor de futebol e coordenador técnico, sendo inclusive coordenador da Seleção em 2023. Desde então, o ex-atleta de 59 anos não é mais tão atuante no futebol. Ronaldão fez carreira principalmente no São Paulo, onde conquistou diversos títulos, incluindo duas libertadores na década de 90. Encerrou a carreira no Ponte Preta em 2002, onde também foi diretor de futebol posteriormente. Hoje em dia, aos 59 anos, divulga algumas marcas e recentemente participou do projeto Dantins Legends. O volante Mauro Silva jogou principalmente pelo Bragantino e Deportivo La Coruña, onde se aposentou em 2005. Foi titular na Copa de 1994 e, depois da aposentadoria, ainda continuou no futebol, mas em atividades por trás das câmeras. Está com 56 anos, é embaixador da Comembol no Brasil e vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Na década de 90, Amaral ganhou notoriedade no Palmeiras, conquistando dois campeonatos brasileiros e três campeonatos paulistas. Pendurou as chuteiras em 2015, no Capivariano. E com mais de um milhão de seguidores no Instagram, aos 51 anos, exibe uma veia humorística, participa de programas e podcasts, shows de stand-up e divulga marcas. Neto, conhecido hoje também como Crack Neto, fez história no Corinthians e se aposentou em 1999, após uma passagem apagada no futebol venezuelano. Neto chegou a ser dirigente esportivo, mas foi para a área da comunicação. Hoje, com 58 anos, é apresentador do programa Os Donos da Bola da Band. Outro ex-jogador que fez carreira na comunicação foi Djalminha, que nos anos 90, empilhou títulos com a camisa do Flamengo. Ele encerrou a carreira em 2005 no futebol mexicano. Depois, se dedicou ao showball. E agora, com 53 anos, é comentarista da ESPN. Ídolo marcante do Grêmio, Renato Gaúcho, também acumulou passagens por clubes como Flamengo e Fluminense. Mas parou de jogar em 1999 no Bangu. Desde então, é treinador. Aos 62 anos, está atualmente na sua quarta passagem como técnico do Grêmio. Outro personagem marcante da Copa de 94, o Branco, jogou por vários clubes do futebol mundial. Encerrando a carreira no Fluminense em 1998. Mais tarde, se aventurou como técnico. E atualmente, com 60 anos, é coordenador das categorias de base da Confederação Brasileira de Futebol. O zagueiro Mauro Galvão jogou em clubes como Internacional, Botafogo, Vasco e Grêmio, onde se aposentou em 2002. Foi treinador, mas não deu sequência na carreira. E mais recentemente, exerceu as atividades de dirigente e comentarista esportivo. Hoje, Mauro tem 62 anos. Um dos principais jogadores da história do São Paulo, o Raí, atuou pelo clube por mais de seis temporadas. E parou de jogar no ano 2000. Mas até 2020, foi coordenador técnico do São Paulo. Raí, aos 59 anos, é fundador da organização sem fins lucrativos Gol de Letra. E recentemente, fez mestrado em Políticas Públicas, área onde pretende seguir. Belete se destacou no São Paulo e construiu uma sólida carreira internacional, quando jogou no Barcelona e Chelsea. Se aposentou em 2011, no Fluminense. De lá pra cá, foi dirigente, comentarista, diretor da revista Soccer. E recentemente, aos 48 anos, se tornou técnico nas categorias de base do Barcelona. O atacante amoroso atuou principalmente na Europa, em times como Udinese, Parma, Milan e Borussia Dortmund. Largou futebol em 2009, no Guarani de Campinas. Mas ainda jogou nos Estados Unidos. E aos 50 anos, é empresário, investidor e comentarista na ESPN Brasil. O goleador Luizão fez história, atingindo marcas importantes pelo Corinthians, Vasco e São Paulo. Em 2009, defendeu seu último clube, o Guaratinguetá. Agora, está com 48 anos. É embaixador de uma casa de apostas e trabalha com eventos e publicidade. Recordista de títulos no Vasco da Gama e Lion, o meio-campista Juninho Pernambucano, parou de jogar em 2013. Então, atuou como comentarista esportivo na Globo, mas saiu da emissora em 2018. Ele está com 49 anos e trabalhou recentemente como diretor no Lion, mas agora é conselheiro da Eagle Football, que pertence a John Textor. Crack da seleção de clubes como Palmeiras, Real Madrid e Bayern de Munique, Zé Roberto encerrou a carreira no Verdão em 2017. Hoje, com 50 anos, é mentor de alta performance e investidor na área do futebol. Jardel foi goleador, tanto no futebol nacional como no estrangeiro, e pendurou as chuteiras em 2011. A partir daí, se dedicou a várias atividades. Chegou a ser deputado em 2016, mas teve o mandato cassado. Em 2022, participou do Big Brother de Portugal. E aos 51 anos, sua função mais recente foi a de embaixador do Ferroviário, clube no qual foi revelado. Já o meio-campista Marcelinho Carioca é ídolo do Corinthians e do Flamengo, mas se aposentou oficialmente em 2010. Depois, também tentou carreira na política e foi secretário de esportes de Itacoaquecetuba, mas deixou o cargo em 2023. Atualmente, está com 52 anos, é comentarista esportivo e administra o Instituto Marcelinho Carioca. Qual dos jogadores você acha que mais mudou? E qual jogou mais? Já escreva nos comentários. Deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Assista esse vídeo que está aparecendo aí na tela para você. Te encontro lá. Tchau!